O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, descartou um diálogo com a oposição, que garantiu a maioria qualificada no parlamento nas eleições do último domingo. O chavismo obteve apenas um terço das 167 cadeiras. Não é tempo de coabitação, nem de convivência com a burguesia e com a contra-revolução fascista que separam o país. A oposição venezuelana definiu nesta sexta-feira a agenda legislativa que será desenvolvida a partir de 5 de janeiro. O objetivo é tentar a libertação dos líderes presos e fazer reformas econômicas. O presidente Nicolás Maduro antecipou que vai rejeitar as propostas.